Olá, amantes das plantas e apreciadores da natureza dentro de casa. Sejam bem-vindos de volta ao nosso canal Andicas de Jardinagem. Hoje, vamos explorar o fascinante mundo das plantas de interior e aprender juntos os cuidados essenciais para mantê-las vibrantes e saudáveis. Se você é apaixonado por transformar seu lar em um oásis verde, este vídeo é para você. Prepare-se para descobrir dicas práticas que garantirão que suas plantas de interior floresçam e tragam uma atmosfera de tranquilidade para seu espaço. Sem mais delongas, vamos cuidar dessas preciosidades verdes. Cuidados com plantas de interior. 1. Luz adequada. Conheça as necessidades de luz das suas plantas. Posicione-as em locais que recebam a quantidade certa de luz para cada espécie. Lembre-se, plantas de sombra precisam de atenção diferente das que adoram sol. 2. Rega consciente. Não há regra única para regar todas as plantas. A frequência e a quantidade de água variam. Certifique-se de que o solo está seco antes de regar novamente. Atenção às plantas, evite excessos e não deixe raízes empoçadas. 3. Escolha de vasos adequados. Opte por vasos com furos de drenagem para evitar o acúmulo de água. Isso é crucial para prevenir o apodrecimento das raízes. Escolha vasos que permitam o crescimento saudável das plantas. 4. Nutrientes na medida certa. Fertilize suas plantas de interior durante a temporada de crescimento, seguindo as instruções do fertilizante escolhido. Evite o excesso, pois isso pode ser prejudicial às plantas. 5. Controle de pragas. Esteja atento a sinais de infestação de pragas. Se notar folhas amareladas, manchas ou pequenos intrusos, tome medidas imediatas. Soluções naturais, como o óleo de neem, podem ser eficazes. 6. Atenção às mudanças de estação. As plantas de interior podem responder às mudanças de estação. Ajuste seus cuidados conforme necessário, como reduzir a rega no inverno ou fornecer mais luz durante os meses mais escuros. 7. Limpeza regular. Limpe as folhas das suas plantas para remover o acúmulo de poeira. Isso ajuda na absorção de luz e na respiração das plantas. Além disso, pode prevenir problemas relacionados a pragas. E assim encerramos nosso guia prático de cuidados com plantas de interior. Espero que essas dicas simples facilitem a manutenção e promovam o bem-estar das suas plantinhas dentro de casa. Se gostou dessas orientações, não se esqueça de deixar seu like, compartilhar com outros amantes de plantas e se inscrever para mais conteúdo sobre jardinagem e natureza. Até a próxima, cultivadores de ambientes verdes!